Nessa casa no Minecraft, Multi está preparando uma salada de frutas Até que de repente seu amigo rasor liga pra ela chorando Dizendo que tem algo muito errado Se alguém tocar na cor amarela, morre Agora Multi precisa descobrir o que está acontecendo Para que o mundo volte ao normal Será que ela vai descobrir quem é o responsável por isso? Só tem como saber assistindo um vídeo até o final Ah, e não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal Oh, Bebê Multi, você está sentindo também esse cheiro de banana na cidade? Porque eu estou achando muito esquisito isso Ai, Tia Multi, eu estou sentindo um pouquinho Porque você sabe que eu gosto muito de banana, né? Tipo, a minha fruta favorita A sua fruta favorita? Eu achei que a sua fruta favorita era kiwi e tal, porque era verde Ai, Tia Multi, eu gosto muito de verde Mas assim, kiwi não é as minhas favoritas, né? Mas enfim, a gente vai chamar o tio rasor pra eu vir aqui em casa com você? A gente pode chamar o rasor, eu não sei É porque assim, eu estou sentindo esse cheiro de banana Eu não sei de onde está vindo, tá ligado? Eu estou achando estranho Mas, como o rasor ele é amarelo Ele deve saber o que está acontecendo Ele deve gostar de banana também Vai que ele comprou, tipo, muitas bananas pra cidade inteira Imagina só E eu tenho essa maquete aqui, nossa Já que ele comeu um pedacinho dela também, Tia Multi Calma aí, né, Bebê Multi Fica tranquilo que agora a gente vai comer Prontinho! Olha só, eu preparei essas frutas bonitinhas pra gente Mas então, ó, vou ligar pro titio rasor, tá bom? Fica quietinha Ai, tá bom, mas é muito um beijo pra ele, tá bom? Tá bom, tá bom, Bebê Multi Deixa eu ligar, peraí Tá discando, tá discando Alô? Alô? Rasor? O quê? Você tá chorando? Ué, você não tá sabendo? Pera, como assim? Mano, tá todo mundo tendo que ficar longe da cor amarela Peraí, como assim todo mundo tem que ficar longe da cor amarela, Rasor? Tá passando na TV Tudo que as pessoas encostam no amarelo faz morrer Se a gente tocar no amarelo morre? Porque ninguém pode gostar de mim pra me dar um abracinho Como assim que a gente toca no amarelo morre, Tia Multi? Calma, Bebê Multi, calma, calma, que o Rasor tá me explicando É, é, eu tô cuidando da Bebê Multi hoje, Rasor Mas, mas como assim? Se a gente tocar no amarelo, a gente morre E ninguém pode tocar no amarelo? Então, tipo, parece que ninguém tem muita informação ainda, mas Só sabe que se tocar no amarelo morre Nossa, e tem alguma coisa a ver com esse... Eu não sei, eu não posso tocar no amarelo Meu Deus, Rasor, mas calma E tem alguma coisa a ver com esse cheiro, Bebê? Se a pessoa se encosta, minha mãozinha é uma da hora Não, Rasor, calma, Rasor Calma Eu não estou nem piscando o meu olhinho Calma, Rasor, tem desespero Acerta o meu olhinho Calma, desespero Só o desespero, Rasor, calma Pra mim falar, eu tenho que ficar com a boquinha aberta Ai, meu Deus, Rasor, que desastre Tá, calma aí E você sabe que a polícia já tá indo atrás disso? Quem que tá indo atrás? Então, eles falaram na televisão que estão tentando achar uma fórmula pra poder parar isso Mas ninguém sabe de onde tá vindo isso ou o que que é isso Ninguém sabe Mas tu também tá sentindo esse cheiro de banana, né? Bizarro na cidade inteira Eu não vou Eu acho que se alguém tava fazendo um bolinho aqui perto de banana Eu ia até pedir mais banana amarelo Ai, ai, Rasor Tá bom, olha Eu vou tentar dar um jeito de te ajudar assim Mas eu não sei muito o que fazer Tipo, o que que eu podia fazer? Eu não sei, tipo, de verdade Eu não faço ideia do que Eu acho que por enquanto agora seria muito bom Se você, se você ficasse longe Ai, Rasor Calma, Rasor Tia Múlti, Tia Múlti Tia Múlti Peraí, Rasor Que tem alguém aqui em casa Tá bom Depois de te falar Deixa eu ver esse barulho estranho Eu ouvi, eu ouvi Mas eu não sei quem é Pera, fica aí, ô Bebê Múlti Vai que dá alguma coisa errada Fica, fica aí Não se mexe É... Calma Ai, meu Deus do céu Bebê Múlti Cuidado Fica pra trás Fica pra trás Fica pra trás Calma, calma Calma Quem é você? E você é amarelo, não é? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Oi Oi Bebê Múlti, cuidado Oi, Tia Múlti Oi, oi, calma Quem é ele, Tia Múlti Eu não sei, eu não sei quem é ele Pode cá, pode cá Ai, meu Deus Chega pra trás Bebê Múlti, corre Ai, meu Deus Corre Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vou deixar o meu Múlti Calma Eu vou ficar triste Não, ó Quem é você, criancinha? Eu sou o Bananinha Ah, você é um Bananinha Entendi É Você é um bebê banana Você é um Banana Baby Eu sou o Bananinha Múlti Cuidado, não chega perto dele Nossa, ele é tão bonitinho, né, meu? Ai, você quer ser minha amiga? Ai, eu até posso ser sua amiga Mas eu não posso tocar em você, tá bom? Tá bom Não, não, não Só espera Você gosta de brincar de quê? É Eu gosto de comer banana Não, peraí, isso é uma boa ideia Calma Não, porquê? Nada não, cri... Ó, ó, vamos lá Deixa eu entender Quem é você, primeiramente, criança? Eu sou... Eu sou o Bananinha Eu tenho meu papai e minha mamãe Que são malvados E eles gostam também De... De fazer bagunça Pera, os seus pais são malvados? Sim Como assim, malvados? Isso fica melhor É que o que acontece Eu tô um pouco triste Sem saber o que fazer Porque eu fui expulso de casa Você foi expulso da sua casa? Como assim? Eu fui Foi porque... Senta que eu lavei história Vem cá, vem cá Ai, meu Deus do céu Tô com medo Eu tô com medo Vocês gostam de história? Sim, eu gosto de história Você não gosta que eu... Mas eu adoro uma história Então eu vou contar a minha história E depois a gente brinca de vocês Contarem uma história pra mim Ai, tá bom Você gostei dele, tia Mulde Ah, ah É, eu também gostei dele Mas antes de mais nada Deixa eu continuar Tá, tá, explica Seus pais, eles são o que? São malvados Meus pais são bananas malvadas Bananas malvadas Tá, mas eles têm alguma coisa a ver Com o que tá acontecendo? Que você não pode tocar em nada amarelo? Tem Tem sim É sério? Eu ainda ia chegar lá Ai, meu, cuidado Não toque em mim Você não para de interromper Eu não ia aqui Ai, desculpa Desculpa Vai, continua Agora, é o seguinte Meus pais são bananas malvadas E eles são bananinhas verdes Bananas verdes Se vocês não sabem Não sei se vocês estão meio tontinhos Pera, eu não tô entendendo nada O que você tá falando Pera, eles são bananas malvadas E eles são bananas verdes? É Tá, continua Aí, o que acontece? Eles ficaram muito chateados comigo Porque eu fiquei amarelinha E aí, os humanos, eles gostam de banana Quando ela fica amarelinha Quando ela tá verde, ninguém gosta Ah, claro Porque as bananas verdes ainda não estão maduras E as bananas que já estão maduras Ficam amarelas E você ficou amarelo rápido demais Exato Eu amadureci mais rápido Aí, meu pai e minha mãe Que são muito Quer dizer Que era muito legal Mas agora são malvados Eles ficaram muito Com muita raiva de mim E aí, me deixaram pra fora de casa Me expulsaram Então, pera Então, deixa eu ver se eu entendi Eles fizeram alguma magia Pra, tipo, literalmente Se a gente tocar em uma banana amarela A gente morre Então, aí, deixa eu continuar Que você fica me interrompendo Vai logo, criança Eu preciso Eu preciso Ah, eu sei que Meu papai e minha mamãe Depois eles ficaram com muita raiva de mim Porque todo mundo preferendo Que preferendo Que eles são verdes Aí, o que que você tá fazendo? É porque você não pode tocar em mim, criança Aí, o que que acontece? Aí, eles fizeram essa magia aí Pra deixar todo mundo Sem ter como encostar no amarelo Porque eu fiquei amarelo Primeiro que ele O que foi, bebê Mude? Ele falhou mó rápido Nem eu Eu falo assim também Porque eu sou um bebezinho, né? Os bebezinhos Eles falam Ai, cuidado comigo Aí, o meu pai Ele falou assim Você vai ficar Você vai Sama da minha frente A minha mãe também falou isso pra mim E aí, o que acontece? Eu tô aqui agora Eu vim aqui porque Vocês parecem ser legais E eu já não sei Tá bom, tá bom Ó, calma Calma Eu acho que Agora eu entendi Eu realmente preciso Fazer alguma coisa sobre isso Você acha que você consegue Me levar pra onde Teus pais estão? Talvez Tá, tá bom, tá bom Bebê Mude, seguinte Eu vou precisar te deixar Aqui em casa Finalmente eu vou ficar Jozinha pela primeira vez Ah, não vai mesmo Você acha que eu vou Estar sozinha? Você não é responsável O suficiente pra isso ainda Ai, meu Põe-se, amiga Você promete uma coisa Pra mim O quê? Você não pode cantar Com o meu papai E nem com a minha mamãe Que fui eu Que vou ver você lá Porque se você falar Ele vai ficar chateado comigo Não, eu não vou falar nada E aí, a gente vai partir dessa Para Eu vou virar um purê de banana Não, tá bom Relaxa Eu não vou virar um purê de banana Não, você não vai Eu vou poder desobedecer O meu tio uma vez Tá bom, tá bom Criança Tá bom, calma Eu vou ligar pro rasador Pra falar pra ele Que eu vou sair Calma Quem que é esse? Ninguém pode falar com ele, tia Munch É, não, amigo nosso Não, bebê Munch Ah, eu quero falar também Tá, ó Dois bebês de uma vez só Não dá, tá? Fiquem quietos Enquanto eu ligo pra ele Calma aí Ai, bonequinha Deixa de ver se ele caiu a sua casca Alô Razor Alô Oi, Razor É, só deixa eu falar um negócio Rapidinho É, eu vou resolver esse negócio Tá bom Eu vou resolver Não me pergunta como, tá? Só vou resolver Fica quietinho em casa Não se mexe, tá? O que você descobriu? Não descobri nada demais Só tem uma Um bebê banana dentro da minha casa Mas depois eu te conto tudo Prometo Você tá maluca? Eu tô Tô ficando louca Eu acho que tô vendo coisa Tchau, Razor Beijo Se cuida, tá bom? Se cuida Tá, tá Não, criança Vem cá, ô Bananinha Sabe aqui, meu Ai, eu vou subir aí Não, cuidado, bebê Munch Bebê Munch Né, porque eu tô com fome Não, na mão Por que vocês estão subindo, tá? Primeiramente Eu queria entender Para, cuidado Não tocam no outro Ai, cuidado, criança Calma, calma Não, não Sai de perto de mim Sai de perto de mim Calma Eu vou ligar pra Lê Eu vou ligar pra Lê Calma, calma, calma Ai, ai, ai Tá ticando, tá ticando Alô? Oi, Munch O que aconteceu? Alê, me ajuda, por favor Eu preciso que você fique de babada, bebê Munch Por um dia Será que você dá conta? Ah, dou Mas você viu as notícias, né? Eu vi as notícias É por isso que eu tô tentando Eu tô tentando dar um jeito nisso Só que o problema é que É a longa história, tá? Eu não vou conseguir te explicar Só sei que tem um bebê banana Correndo atrás de mim Eu preciso levar ele até o lugar que fica Banana? Não, não Assim, se eu falar Você não vai acreditar em mim Tá? Se eu falar Você não vai acreditar em mim Então eu acho melhor Você vir aqui Na minha casa, tá bom? E ficar com o bebê Munch O bebê Munch Tá lá em cima Ela vai Eu vou botar ela pra dormir Agora E aí você fica com ela Enquanto eu vou com a criança banana Ok Tudo bem Relaxa Em 5 minutos eu tô aí, tá bom? Tá bom, valeu, valeu Beijo, beijo, beijo Ai, não tem falo pra fazer Fica aí Fica aí, ô baraninha Ô, bebê Munch Bebê Munch Vem cá Cadê? Bebê Munch Ah, tá, você tá aqui Ô, tia Eu tô vendo esse negócio da internet De negócio de banana Você sabia que um cacho de banana tem em média 6 bananas? Nossa, ô, bebê Munch, tá? Ó, eu acho que não é hora de você ficar pesquisando, tá? Mas, ó, fica bem quentinha aí Que a tia Lê vai vir te cuidar, tá bom? Ai, eu gosto muito da tia Lê, ela é tão legal Tá, eu vou pedir pra ela me contar uma história de princesa Que eu gosto da princesa Principalmente a Fiona, que ela é verde Tá bom, tá bom Fica ali, ó Deita aqui, deita aqui Fica bonitinho aqui, tá? Quietinha Eu vou lá Se cuida aí, a tia Lê vai te cuidar, tá bom? Eu vou lá com a criança banana Beijo, tchau, tchau, tchau Criança banana, vambora, vai Levanta Ah, tia, mas eu tô cansada Você tem que me levar no lugar onde seus pais moram Eu vou levar esse negócio aqui Vem logo, vem logo, vem logo Entra no carro, criança Entra no carro Entra só, entra no carro E a gente vai esperar a tia Lê chegar pra ir embora, tá bom? Então fica aí, vamos esperar ela chegar Ó, criança, não quero que você saia desse carro, tá ouvindo? Fica paradinho Ah, cadê a Mutezinha? É, a Mutezinha tá lá em cima E olha essa criança Eu tô falando, tem uma criança parada Não, não, não Se tuca nela, se tuca nela, tá bom? Ó, fica paradinho aí Não, 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 não Não, não, não Tá, Lê, vem Fica aí, fica aí Vem, vem, vem Ó, a bebê Mutezinha, ela tá lá em cima Ela disse que queria que você contasse umas histórias pra ela Então eu acho que ela deve tá quase dormindo Ela tá lá em cima, não tem nenhuma instrução Só não deixa ninguém tocar no amarelo Cuidado, criança, fica longe, cara Mas eu vou antes de você Tá bom, tá bom, tá bom Shhh, shhh, tá, tá bom Tá, 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 eu vou ver como que ela tá Boa sorte Não, não, não Não, não, não Vem, só vem Vambora, rápido A gente tem que ir logo Tchau, Lê, tchau, bebê Mutez Tchau, tchau Vamos logo, vamos logo, vamos logo Entra Eu só preciso que você me diga aonde fica o castelo ou a casa dos seus pais, as bananas malvadas Porque senão a gente vai ter que, meu, tipo, eu nunca mais vou poder abraçar os meus amigos E nunca mais vou poder comer a minha fruta favorita, que é a banana Então você vai dar um jeito, criança Ah, faz isso, gente, você vai pegar reto aqui Tá, tá bom, tá indo, tá indo, vamos lá, vamos nessa, vamos nessa E vai andando até chegar Ah, criança, sério, a gente não chega nunca Tá, ela já é uma frente ali, que é para a gente reclamar É, aonde você me enfiou Olha, aqui começa o caminho para chegar na casa do meu papai e da minha mamãe Mas pera, isso aqui é uma floresta mal-atombrada, esquisita e você me trouxe pra cá É, mas e aqui mesmo Não, 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 não Aqui começa, olha, o caminho Tá bom, vai Não se preocupe, eu conheço o caminho com a mamãe da minha irmã Ai, que bom, criança, fico feliz, agora vamos embora Eu preciso conversar com teus pais para ver se eles desencarnam desse negócio de ficar fazendo Meu Deus, meu Deus, é uma aranha É uma aranha gigante É uma aranha gigante Aqui, eu tenho que derrotar ela pra gente Não, eu não posso derrotar ela, se eu tocar nela eu morro Ah, é? Então eu pego uma espada Que espada? Eu não tenho uma espada, criança Peraí, tá, vou tentar fazer uma, calma Ai, meu Deus do céu, eu mereço Eu mereço alguma coisa dessas Será que uma espada de madeira já vai ser o suficiente? Ou será que eu tenho que fazer uma espada de pedra, sei lá Eu faço a senhoria rápido, hein? Tá bom, mas eu faço uma espada de quê? É de pedra, não é? Pra poder tentar vencer ela Não, eu vou fazer uma espada Eu vou fazer um machado Vou fazer um machado de madeira Porque aí vai ser Eu não ligo mais pra sua opinião Vamos logo Vai, criança, só espera Ah, é? Vamos logo, vamos logo, vamos logo Vai, não aprende então, já que a senhora é boazona, vai? Eu não posso bater na aranha com a mão, né, Márcio? Acho que é com o machado Não, 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 não Elas estão atacando muito Elas estão atacando muito, criança Tá vendo? Tá vendo? Você não me escuta Tá bom, criança sim, olha Não tem mais como, tá ligado? Eu falei, olha Aquelas araninhas ali Além de serem muito venenosas e fortes Elas também são muito... Ai, e agora o que a gente vai fazer então Pra passar por essa floresta? Eu acho que tem uma canção Que minha mãe cantava pra mim Quando eu era bem pequenininho Pra fazer eu dormir E se a gente cantasse pra ela? Ah, meu, bananinha Qual a chance disso dar certo? Não é possível que isso vai dar certo É uma música de niná pra criança Não vai mudar nada Que aquelas arengas são bravas comigo Mas pensa comigo, tia Se você não tentar Eu sou a única opção Tá bom, tá bom Então vai lá e canta a sua musiquinha Como é que é? Ah, fica olhando, fica olhando, tá? Pra você aprender e pra você me ajudar Ah, fica olhando Bananas, bananas São legais e muito bacanas Bananas, bananas São comida de gente bacana Meu Deus, pera Ela tá me atacando Eu não tô te atacando Como assim? Ah, porque você tem que cantar comigo Eu tenho que cantar contigo? É Ai, meu Deus Como é que é? Tá bom, tá bom Eu acho que eu Vai, ó, você aprendeu Olha pra mim, olha pra mim Ah Você aprendeu? Eu acho que eu aprendi, criancinha Tá Então vai, ó Um, dois, três e... Bananas 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 São comida de gente bacana Bananas 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 São comida de gente bacana Bananas 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 Comida de gente bacana Bananas Aí passamos, tia Fala aí pra você Ai, meu Deus Eu não acredito que isso funcionou Ixi, acabei de lembrar de uma coisa O quê? Pra entrar lá É só sendo banana verde Você não é uma banana verde Eu já pedi uns avisos, tá vendo? Meus pais são muito chatos Eles são chatos mesmo Mas olha só Você não é uma banana verde E eu não sou nem uma banana sequer Então assim vai ser realmente meio complicado de passar por aqui É, rapaziada E além do mais Tem um segurança muito bravo lá na porta Que se ele ver a gente Ele vai expulsar a gente Dando um chute no bumbum Ai, meu Deus do céu Tá bom, tá bom, tá bom É, vamos, vamos tentar Vamos tentar Ó, pode fazer barulho, hein Meu Deus Tá, tem um segurança ali Não, criança Volta, volta A gente não é banana verde Volta, volta A gente precisa... Eu não sei A gente precisa dar um jeito de fazer um disfarce, alguma coisa E se a gente tentasse juntar algumas folhas e tudo mais Eu trouxe esses carpetes lá de casa Dá pra fazer alguma coisa? Eu acho que a gente podia tentar se cobrir com esses carpetes Colocar algumas folhas e tentar ficar o mais parecido possível Com uma banana Ah, então vamos tentar então, é Tá bom É, ó, toma aqui Pega um e eu vou pegar o outro É, vai pra aquele ladinho ali Eu vou ficar aqui Eu vou juntar algumas folhinhas dessa E vou colocar ao redor do meu cabelo E também... E eu vou colocar esse negócio ao redor do meu negócio Pera aí, só um pouco Fica aí, vai fazendo Ai, caramba Nossa A tia, a tia Oi, o que foi? Tia, cadê você? Cadê você, criancinha? Tia, eu tô aqui no caminho Ah, eu tô aqui também Tia Mata, segue minha tia por aí Ela tava me ficando verde Eu sou a sua tia Eu coloquei a roupa e deu certinho Olha só, ainda consegui... Ah, é você, tia? Sou eu, eu consegui ainda desenhar umas bananas aqui Uma bananinha, não é o que? Ah, você ficou muito bonita Mas eu prefiro antes Ai, eu também prefiro antes Depois eu vou tirar essa roupa É só pra gente passar pelo castelo, entendeu? Tá, vamos lá, vem comigo Tá, vamos Vai primeiro, vai primeiro Somente bananas verdes Ai Isso que é verde Ai, naturalmente Tá bom Ai, ai Oi Oi Oi, guarda Calma aí um pouquinho Pera um pouquinho Deixa eu ver bem vocês aqui Não, olha só Eu sou uma banana bem feira De nada madura Eu acho que eu nunca vi vocês aqui É o nosso primeiro dia A gente é... Não, 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 tia Não Porque a gente vai substituir Na outra equipe de limpeza É, isso aí A gente tá... Não, não libera a gente entrar Não sei não Ninguém me comunicou Sobre essa mudança Na equipe de limpeza É, mas vai dar... É que assim, né Como é que eu posso explicar? A gente vai fazer uma limpeza Bem, bem assim Diferente das outras, sabe? Porque a gente... Ó, trouxe até minhas ferramentas aqui, ó Tô até com machado aqui Que eu vou... Eu vou quebrar algumas dessas... Eu tô pequenininha Eu vou limpar os lugares menores Porque minha tia Ela tem problema na coluna Ela tem um negócio chamado Escrevosa Não, é do Escolhosa Não tem Escolhosa É, é tudo que eu leio na costa Tinha com o alfabeto inteiro na coluna Tá bom, ó É, o seu guarda Deixa eu explicar Esse negócio aqui, ó Tá vendo esse machadinho aqui? Ele vai ser útil pra gente tirar Algumas dessas coisas Porque os donos do castelo Pediram pra gente remover de fora Não é problema meu Só faz o seguinte Só entra aí E faz o trabalho de vocês Tá bom Ah lá, valeu? Pode achar Tchau, tchau, viu? Tchau, tchau Vai, criança Vai, entra Entra Meu Deus do céu Eu tô com muito medo Tem um monte de... Tem um monte de... Tá, agora nós chegamos, tia Calma Nossa, tem até um... Peraí, o que que tem aqui? Vai Tá Eu só não posso tocar em nada, amarelo Vem cá Não, entra Espera, espera O que é que foi? Só me espera Ah, vou limpar aqui essa parte aqui Nossa senhora Que coisa louca Disfarça, criança Disfarça Eu não aguento vocês Ai, meu filhinho Que bonitinho que você tá Ai, mamãe Como assim você tá falando que ele é bonitinho? Você expulsou ele de casa, não foi? Não, mas agora ele tá tão bonitinho Ele tá tão verde Olha aí, não Peraí, não, não Peraí Você tá falando desse jeito com ele Mas você expulsou ele antes Só porque ele era amarelo Ela Ela fez uma coisa muito feia Expulsar ele Ela ia querer Meu pai Ali Ali Ah Você é o... Ah, é você É, você é o pai do... Do... Do Baby Nana Eu mesmo Eu achei ridículo Que vocês expulsaram ele de casa Só porque ele amadureceu Mais rápido Mas a cor dele era muito feia Como assim? Agora ele tá tão lindo Ai, você tá muito bonitinho Olha aqui Eu tava muito lindo, tá? Vocês que são feias e velhosas Porque elas querem amarelinhas Claro que não, filho Olha como é que você fala com seus pais É Você até pode voltar pra casa agora Olha aqui É o quê? Pra começar Você me expulsou de casa É É que eu quero saber como que essa moça entrou aqui Não, é Ó, ó, ó Calma aí Ó, ó, ó É, deixa eu te falar um negócio aqui Vocês expulsaram ele Ele foi lá na minha casa Tá bom? E ele disse Que essa maldição De não poder tocar no amarelo É culpa de vocês dois É verdade isso? Mas é claro O amarelo é horrível É horrível Vocês têm inveja mesmo Das bananas que são amarelas Porque todo mundo quer comer as bananas Só quando elas ficam amarelinhas E quando elas são verdes Ninguém quer comer elas Inveja Você ouviu isso, amor? Inveja Ah, não Ela tá doida essa menina aí Olha Ah, tia Ah É Você vai ficar dola crema Pra esses dois aí? É que eles têm que desfazer o feitiço Você vai desfazer o feitiço Eu não quero mais Que isso aconteça Se depender de mim Vai continuar assim pra sempre Eu não gosto de amarelo E nunca vou gostar Tá, tá bom Mas ó Pensem comigo, tá Eu também Adoro verde Tá Verde é a minha cor favorita Vocês podem acreditar Ou não acreditar Ah, eu não acredito muito não Não acredito muito não É verdade A minha cor favorita é verde E mesmo assim Eu tenho vários amigos Eu não ligo pra escolha cor favorita O que importa é que o verde tem que prevalecer Nós amamos o verde E o verde vai reinar por muitos e muitos anos Se depender da gente Mas assim, vocês têm que aceitar as outras cores também Não é só porque a criança era amarela Ou se ela fosse vermelha Se ela fosse roxa Ou até eu mesma Se eu fosse de outra cor Vocês precisam aceitar outras cores diferentes Mas concorda comigo Ele não tá uma gracinha Olha só Ele tá tão bonita Ele tá uma gracinha Mas você deveria ter aceitado ele Do jeito que ele era Desde o começo Por isso que eu não agir Nada legal que você fez Tá bom E assim Eu também gosto de verde Eu sei como é A melhor cor do universo Só que... Olha só, garota Você tá perdendo o seu tempo aqui com a gente Você veio falar só nas bocheiras Não, não, não Eu preciso que vocês disfaçam esse feitiço Eu tenho um amigo Que é muito importante pra mim E ele é amarelo Imagina eu nunca mais Poder abraçar ele Por causa da maldição que vocês fizeram Ah, meu bem O que você acha? Isso é bem triste Mas eu não vou desfazer Por causa de uma pessoa só Mas olha só Tem várias e várias E várias pessoas no mundo Que amam amarelo E que elas precisam Fazer várias coisas E por exemplo Comer coisas que elas gostam Tipo Eu adoro comer banana E eu não vou poder mais comer banana Eu adoro comer também Massa Eu não vou comer verde Tem verde E a banana verde Ela é gostosa também Ela não é tão boa quanto amarela Mas não tem problema, entendeu? Eu só quero que vocês Por favor Disfaçam Ah, é desse jeito que ela quer Que a gente disfaça Falando que a gente não presta Não é que não presta Mas que a gente tem que deixar Todas as cores existirem Não pode ter uma cor Que não possa existir A gente tem que deixar Todas elas existirem, entendeu? E aí, amor? O que você acha? Eu acho que ela tem um ponte O filhão agora tá muito bonito Assim, verde Ah, mas É... Olha, não é verdade Tá Vamos falar, vamos falar Quer falar? É... Vamos Isso daqui era uma fantasia É uma fantasia É uma fantasia Continua amarelinho Ele continua amarelo Mas eu queria... A gente veio com fantasia Porque... Quem é que é? A gente queria que vocês realmente vissem Que vocês deveriam aceitar ele Do jeito que ele é Eu falei pra você não voltar aqui Se você continuasse amarelo Mas, pai, eu não... Como é que eu vou voltar? Eu vou ser cabeçudo Você já viu alguma fruta Que ela amadurecer Voltar a ficar verde? Você é adulto, é? Você é adulto, pai? Fala comigo É... Eu te ajudo aí, né? Tá bom, tá bom É... Assim, deixa eu explicar Eu preciso, tá? Que vocês aceitem o filho de vocês Porque ele foi na minha casa E ele não estava sem casa Imagina que coisa ruim, gente Vocês precisam aceitar ele, tá? E eu acho que quando vocês aceitarem ele Talvez vocês mesmos se sintam melhores, entendeu? Porque... É... Aqui, ó, Brambeta É, ele é assim Olha, até que você está engraçadinho Eu não me lembrava que você estava assim Eu também não Tá vendo, pai? Até o senhor no fundo O senhor vai lembrar o zinho, ó Não, mãe? É... Até que você está bonitinho Mas, rapaz, é Então, para de graça E desacima esse negócio Pera, então... Então... O amigo da tia aqui, ó Ele está muito triste Eu ouvi até chorando no telefone, sabia? É, ele estava chorando no telefone Mas, pera Então, vocês aceitam o filhinho de vocês Do jeito que ele é? Por mim, tá tudo bem O que você acha, amor? Tudo bem, tudo bem Pera, que barulho é esse? Hã? Pera aí O que aconteceu? Vocês também ficaram amarelos Pera, então quer dizer que vocês aceitaram o filho de vocês E vocês amadureceram Que legal, papai Agora a gente amarela também É, eu não posso tocar nenhum de vocês agora Mas tá bom Vocês podem, então, desfazer esse feitiço? Amor, você pode ajudá-la? Tudo bem É só se afasta Porque esse feitiço aqui vai ser muito poderoso Ai, meu Deus Tá bom, tá bom Tá bom, filhinho Tá bom, filhinho Tá, fala junto comigo, então, tá bom? Como é que é? É assim, ó Banana, bananinha Banana, bananinha Desfaço agora esse feitiço com a minha varinha Desfaço agora Eu não tenho varinha Acho melhor a senhora poder ir Vai lá, pode ir, mãe, pode ir Pode ir, pode ir Ai, essa criança é tudo Meu Deus, essa criança é muito leiga Era apenas pra você repetir Ah, mãe, desculpa Ah, mãe, eu vou repetir Vai, vamos juntos, vamos juntos, mãe Banana, bananinha Desfaço agora esse feitiço com a minha varinha Minha varinha Meu Deus Nossa senhora Isso foi parecer uma... Agora foi, acho que já estão tudo solucionados Foi a maior explosão do universo Tá, calma aí, deixa eu... Eu posso tocar em vocês e não morro Vem cá, dobra, criança Vem cá, dobra, criança Nossa, que legal Eu posso brincar com a mutizinha com a calabão? Claro que pode Eu vou falar que você... Você quer ligar pra ela? Ela quer Tá bom, pera aí, então, calma aí A mutizinha, a mutizinha Calma aí, criança Alô, mutizinha Alô, mutizinha Alô, mutizinha Vai ter um monte, como é que você tá aí? Tudo bem, eu consegui Eu acho que... Calma aí, ó, bebê Calma, tá bom, pera aí Vou passar o telefone pra criança O baby nana Pera aí Alô, alô, alô Alô, alô A gente conseguiu Ai, meu Deus O que eu encontro de vocês Meu Deus Conseguiu Ai, a tia Muti falou que agora a gente pode brincar E pode dar um abraço E pode também chamar várias crianças pra brincar com a gente Ai, tia, cão E um prato especial de banana De pipoca De milho Tudo que é de amarelo Só fazer de um dedo amarelo Ai, e se eu te descer de banana split pro Halloween? Ah, espera, não Eu vou ter um monte, ele é tão legal Depois me posta o telefone dele, tá bom? Beijo Tchau, bebê monte, tchau O que foi? O que foi que você falou? Meu filho em banana split Que coisa aí Nada, nada É brincadeira Ó, gente, muito obrigada, tá bom? E que bom que vocês estão com o filho de vocês de volta Tchauzinho, baby nana Calma, calma Antes de... Eu quero brincar com ela, mas não Eu quero transformar o banana split Não, vai ficar tudo bem Relaxa Mas, olha Muito obrigada pelos conselhos A gente gostou muito E, bom, eu não sei nem como eu agradecer, né, bem? Sim, é verdade E, além do mais, nós amadurecemos tanto internamente como externamente também Ai, que lindo Ah, eu tive uma ideia O quê? Você pode levar uma lembrancinha Tipo, leva umas bananas com você, que tal Meu Deus Meu Deus Nossa, agora eu acho que tem o estoque pro inteiro, né? Acho que eu me empolguei, desculpa Meu Eu tenho essa mania Deus, tem muitas bananas comigo Tá bom, eu vou distribuir lá na cidade, tá? E o cheiro de banana também vai passar, eu imagino, né? Tchauzinho Mamãe banana e papai banana Tchau Tchauzinho Tchau, seu guarda Essa também é bem gente boa Uma banana pra você, tá bom? É, leva pra sua família inteira Ah, e também pra sua vila E pro seu médico Tchau, gente Tchau, vou indo nessa, tá bom? Tchau, tchau Eu tô tão feliz que eu consegui fazer eles trocarem de... Pera Eu preciso urgente tirar essa fantasia Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.